Música O mundo ainda existe em beleza Que alegram a vida e nos fazem sonhar Em cantos felizes da natureza Onde qualquer ser humano gostaria de estar Mas em todos os lugares O mais bonito e inspirador É onde fico em oração Junto aos pés do Salvador O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É ali a esperança Casa de a sofreror É ali onde eu encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador Sonhamos com casas que tenham o amor Talvez não encosta com vista O mal Mas as maravilhas não fazem sentido Se Cristo não está No primeiro lugar Ao sentir Ao sentir o seu poder Sua paz e amor profundo No primeiro lugar É aos pés do Salvador No primeiro lugar É aos pés do Salvador O primeiro lugar É aos pés do Salvador O melhor lugar do montão É as vezes salvador É a vida mais que dá esperança Mas a vida sofre dor É a vida até o encontro Com a morte do amor O melhor lugar do montão É as vezes salvador O melhor lugar do montão É a vida mais que dá esperança 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 Amém.